Com cada vez mais Pedra e Gavi a afirmarem-se neste meio. Dois meses, pelo menos, não tem de chegar-se ao 11, lá mais para a frente do... Como dizia, um dos outros reforços sonantes, como se vai posicionar em campo. Extremo direito, a Bamaia, que está na esquerda, e Lewandowski, ponta de lance. Um 4-3-3, que como referia, feitos à medida da escola Barça, Niko González e Kessia são diferentes. Naturalmente que a chegada de Lewandowski pode arrastar também mais nomes. Este é ele à procura do golo. Permate à baliza de Céssica, praticamente só se joga na... Boa recuperação de bola em zonas altas por parte da equipa do Barça. É importante sempre ter esta ação defensiva agressiva em cima do meio campo adversário, a forma como foi o próprio arremate fabuloso do Rafinha, a Vé de Embalé. Acertou em... De facto atinge níveis altos nas últimas épocas, atenção a esta bola. Boas possibilidades agora para a Jovem e a... E por isso a equipa joga hoje sem um ponto de lance de raiz, que seria Vláovic. Atenção a esta bola. Boas possibilidades, é um remate fortíssimo de Kessia. O Gabo Amé, o Gabo Amé. É o Amé que aparece na zona interior. Céssica estava batido, há uma ideia, vamos ver aqui na repetição. Uma equipa que está, como dizia, em recosto. Aqui está a jogar hoje aberto, mas aqui aparece na zona interior. E vai-lá atacar de novo a baliza do Barça. Fica perfeitamente possível de um área meter-se por dentro e quase que fazer um losango com os outros três médios. Aqui no papel ele começa como estreme de direito, mas aqui já vimos nesta jogada a aparecer metido como da qualidade. Veríamos até que ponto se impõe. Vence a Di Maria à procura de Juan Quadrado. Tentou devolver ao quarto lugar. Passar quase toda a segunda volta no quarto lugar. Di Maria de novo. Grande possibilidade para a equipa... Está a trivela. Dembélé. Andou francês. Vai à procura de baliza, não. Força um pouco mais. E agora sim, com o pé direito, vai à procura de baliza. E do golo, aos 34 minutos da partida, tinha... No momento em que puxou para fora e sentou o Alexandre. É muito perto do cara ou defesa. Dança à sua frente. E depois encontra sempre uma saída. Que grande malabarismo. É isso mesmo. Serpenteou. E a bola entra como uma bala na baliza da Juventus. Está... Bem, rodar rápido para a esquerda, Quadrado. E aí está a oportunidade do empate que acontece mesmo aos 39 minutos da manhã partida. É para Moises Kine. E rapidamente chegou aos pés de Moises Kine. Creio que este lance tem muito da Juve que me assumiu. No instante, a passar de novo a bola. Iria inevitavelmente por Di Maria. Para a esquerda, em relação ao ataque da Jor do Barça. Isso tem a ver com a condição física nesta arranca da época e o desgaste que se sente nesta altura já da primeira parte. Dembélé atenta a resposta imediata. Já deixou o quadrado para trás. Agora vai mesmo com o pé esquerdo. Aqui está o segundo golo de Dembélé. Numa partida, Maus 40, volta a colocar o Barça. Partir se quer. Imagina que ele vai tentar outra finta e de repente sai o remate. E não tem hipótese. Aliás, fica completamente homem-estátua o guarda-redes da Juve. Está a cruzar pela positiva a pressão da chegada da referência. Mais uma jogada, fez o primeiro golo, agora faz o segundo. Outra vez em cima do quadrado e da Alessandro. E o momento em que remata é o momento em que parece que o jogo está quase parado. Aqui já passou o quadrado, tem à frente lá. Competitiva para ganhar o lugar. Sim, mas é evidente que são dois. Tem estado mais forte e agressivo ofensivamente. Participou também do lance do golo da Juve. Filho de Fran, o histórico da partida da Coruia. Grande possibilidade para que SIE e SESNIC negam o terceiro golo à equipa do... Está ali mesmo no braço, já de raspão. Aí está. Sim. Pianites que regressa ao Barcelona depois de ter estado encostado ao Bésic das temporada passada. Já disse que regressa para ficar, pelo menos, por vontade dele. O Pianites está com um número diferente daquilo que estava na ficha de jogo. E está importante. Para também muito, uma excelente, uma boa corte de Diogo. Assiste ainda a Zacarias. Boa possibilidade para a Juve. Está aí o 2-2. De novo por Moises. O que é decisivo é estar aqui na luta com o Sérgio Nodeste e Moises Khin. Naquilo que é forte, chamada segunda bola que sobra, ele aparece muito bem. E finaliza. Este é o tal momento de Maria. E vai o passe. Diogo faz aqui bem o corte, mas depois não tem o apoio. Bem na... A parte que me toca, fico desolado, porque acho que a Gavi é um craque. Lewandowski. É um craque que traduz aquilo que é o Barça. Mas, enfim, há jogos que podem... Para a reação de Crescente, assiste quadrado e quase, quase surpreendi a Penha. Outra vez. Reagiria a canto para a Juve. Para abrir jogo. Espera o cruzamento a todo momento. Creio que o cruzamento é de breve. Também do Barça em Rafinha. Para a reação aqui, um ataque da equipa de Euros. O jogador que, como sabe, começou uma carreira na Europa em Portugal, no Vitória B, em 2016. Daí passou para a equipa principal, para o Sporting, para o Rennes. E há algumas temporadas que estava no... Creio que a opção e a ordem partiu do banco, de Xavi Hernandes. E é mesmo o Rafinha que vai para uma grande possibilidade de golo para o Barcelona. Estava completamente abatido. Quem não? Perinho. Pronto, grande remate. E agora mais uma bola no ferno. Golo tremendo. Mais um para Rafinha. Já apontou um enorme golo. Frente a Galadinha. Que bola bem batida. E esta em curva do Dan Soufati. Talvez que tenha batido bem enquadrado, creio que sim. Sim, mas vai também bater exatamente no mesmo local do remato do Rafinha. Janic. Joga com Gavi. Ainda Gavi. Mais uma boa. Sim, visto Gavi e Pablo Garcia. Matia Perin. Em cima do minuto 75 do Anem Contro. Lance perigoso. A pontapé é de baliza. Já é bem batido. Não tinha hipótese. Agora da rede. Já é bom. De novo a Pianic. Grande passo. Depay. Já não tinha muita baliza. Ainda assim conseguiu. Um bom momento do jogo do Barcelona. Exazuli. Depay. Devolve. Também. Uma posição mais adiantada do meio campo. Há feito o empate. Faz-se uma partida. Minutos. Abriu a contagem. Minutos. 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 Tchau, tchau.